A crise econômica pela qual a Venezuela passa, os conflitos políticos, a escassez de produtos básicos de alimentação e o câmbio apertado são alguns dos problemas enfrentados pela população. Dessa forma, a solução para muitos é o êxodo imigratório, onde o exterior parece ser o lugar mais provável para se alcançar os sonhos. São pessoas em busca de melhores condições de vida nos Estados Unidos, Europa e países vizinhos. As saídas em massa do país têm sido classificadas como fuga de cérebros, pois a maioria das pessoas que tem deixado o país é aquela com melhores níveis de estudantes. Mariana Serrano é uma jovem jornalista. Ela e seu marido deixaram a Venezuela por conta dos altos índices de criminalidade. Agora moram na Inglaterra, onde pretendem aumentar a família. Mariana afirma que outro fator que passou foram as oportunidades profissionais. Por isso, eles preferiram desistir de sua estabilidade em seu país de origem para construir uma família em outro local que pode ser diferente e mais próspero. A violência, que há anos está no topo da lista de queixas dos venezuelanos, foi ultrapassada recentemente pela escassez de alimentos. O fator é uma das razões por optarem pela imigração. Alguns venezuelanos acreditavam que, com a morte do líder socialista Hugo Chávez, em março de 2013, a situação do país iria melhorar. No entanto, a realidade é outra. Seu sucessor, Nicolás Maduro, foi eleito presidente, sobreviveu a protestos da oposição e consolidou a sua posição no poder em um mandato de seis anos. Não existem números oficiais de quantos venezuelanos moram no exterior. Porém, acadêmicos e líderes acreditam em uma imigração de cerca de um milhão de pessoas. Os dados contabilizados são desde 1999, quando Chávez assumiu o poder. As reformas socialistas de Chávez e Maduro têm agradado as classes mais baixas. Porém, especialistas apontam que elas isolaram ainda mais as classes média e alta. E o pior, a estimativa é que a economia piore ainda mais, aliada ao crescente medo da criminalidade e as novas explorações de violência política. Thomas Paz é um sociólogo da Universidade Central da Venezuela. Ele publicou um estudo sobre o êxodo do país, onde afirma que cerca de 6% da população mora no exterior. Apesar dos números serem pequenos quando comparados às imigrações da Colômbia e do Peru, os estudos são precários e podem não refletir a realidade, além de ser um fenômeno recente no país. Thomas lembra que a Venezuela sempre foi conhecida como um país que recebe os imigrantes e não que a sua população o deixa. Quase 90% do estudo do sociólogo deixou o país nos últimos seis anos, época em que a era Chávez estava quase no final e se iniciava o mandato de Maduro. Outro fenômeno apontado é que esses mesmos 90% têm pelo menos um diploma de bacharelado, o que representa uma fuga de cérebros. Esse fenômeno afeta as indústrias de petróleo e de saúde, áreas essenciais para a economia da Venezuela. Thomas se diz preocupado com isso, uma vez que os pensadores, aqueles que poderiam mudar a situação social do país, estão saindo. Isso é um atraso ainda maior para a sociedade e para a nação. Sua equipe aponta que cerca de mil imigrantes se mudaram para 33 países em desenvolvimento. Fernando Palomo é um desses pensadores que deixaram seu país de origem. Formado em publicidade, se mudou para a Espanha, onde espera trabalhar e se manter economicamente. A decisão é um meio de fugir da insegurança que vivia em Caracas. Fernando acabou de se casar e revela que não conseguia comprar uma casa porque a situação econômica está caótica. A sensação que ele tem é que poderia juntar dinheiro a vida inteira, que nunca iria comprar sua casa própria, sem contar que meses antes de decidir se mudar, foi assaltado de forma violenta. Lógico que todos apontam que a vida não é nada fácil quando você está longe de casa, ainda mais quando é preciso aprender um novo idioma e novas culturas. Sem contar que não existem garantias de emprego e muitos realmente começam do zero, mas mesmo assim é uma luz no fim do túnel para esses milhares de venezuelanos.